Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sapiense, eu sou a professora Fernanda Manhota, anfitriã dessa conversa, e hoje a gente tem um papo muito importante, certamente daqueles estratégicos para quem está se preparando para uma admissão ao concurso da carreira de diplomata, o CACD. Eu tenho comigo aqui o nosso professor Rodrigo Armstrong, professor de inglês, uma das matérias mais temidas e também das mais importantes para quem quer ser diplomata, e eu tenho, portanto, a oportunidade de falar com ele sobre como é o processo de preparo, as características da prova, essa é a nossa ideia de hoje. Então, já chega deixando o seu like, e claro, nos comentários, deixa aí a sua dúvida, a sua pergunta, para que a gente possa seguir fazendo vídeos como esse. Eu queria, antes de mais nada, professor Rodrigo, dar-lhe as boas-vindas, seja bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em falar conosco, e claro, não posso deixar de começar por outro lugar, senão pedindo para que você se apresente, conte um pouco como é a sua história com o inglês, com o preparo para o CACD, como é que chegamos até aqui. E já logo na sequência, eu vou pedir um panorama, inevitavelmente, sobre, afinal de contas, como estudar inglês para o CACD. É a mesma coisa de estudar inglês simplesmente para ter proficiência, para saber se comunicar numa viagem ou num trabalho? Então, vamos começar por aí. A palavra está contigo, muito obrigada, e fique à vontade. Obrigado, Fernanda, muito feliz de estar aqui no Sapiência, já faz, eu acho, uns dois, três anos que a gente está com essa parceria maravilhosa, e eu gosto muito de trabalhar com todos vocês. Para quem não me conhece, como a Fernanda disse, meu nome é Rodrigo Armstrong, eu sou professor de inglês para a CACD agora já faz 15 anos, então já faz um tempão. Ao contrário do que o meu sobrenome às vezes sugere, eu sou 100% brasileiro, mas eu, com 16 para 17 anos, ganhei umas bolsas de estudo, e fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de estudar no High School muito prestigioso, em Washington DC, depois me formei em relações internacionais, uma faculdade bastante prestigiosa em Boston também, e em 2009, depois de morar nos Estados Unidos por quase sete anos, eu trabalhei um pouquinho numa empresa de consultoria em Washington, depois de me formar. Trabalhei, inclusive, nas reuniões do dia 20, no primeiro dia 20, lá em 2008, pós-queles de 2008. Em 2009, eu retornei para o Brasil, com o intuito de estudar para o CACD, eu comecei a me preparar para o CACD, e rapidamente fui meio que, devido a ser minha experiência lá fora, formação em relações internacionais, o fato de eu já ter dado aula, aliás, de inglês e de português para estrangeiros, enquanto morava nos Estados Unidos, acabei meio que sendo recrutado pela vida, digamos assim, para virar professor para a CACD, e acabei virando professor desde então, eu bati na trave no CACD, naqueles comecinhos dos anos 2010, porque ele foi aprovado, não fiquei fora das vagas algumas vezes, mas nisso eu fui começar meu mestrado, eu fiz meu mestrado em economia política no Instituto de Economia da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, depois que me formei, eu fui trabalhar na prefeitura, eu fui assessor de relações internacionais do Eduardo Paes, no outro mandato dele, o que acabou em 2016 para 2017, quando eu saí da prefeitura, eu fiquei um ano, um pouco, decidindo o que eu ia fazer, e daí apliquei para o doutorado, e comecei meu doutorado na FGV, na EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e Privada, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, é isso, ou a sigla exata, a DEBAP, foi a primeira, digamos assim, o que em inglês chamou-lhe de college, o primeiro centro da FGV nessa formação de área de economia, barra de Administração Pública, fundada lá na década de 40, então é, na minha área, o doutorado com a nota mais alta da CAPES no Brasil, então é um programa bem bom nessa área de economia, economia política, ciência política, mas nesse meio tempo todo, nesse meio tempo fazendo tudo isso, eu nunca deixei de dar aula para a CACD, eu até cheguei a pensar em, ah, não, agora eu vou focar nesse projeto, naquele projeto, mas eu sempre acabei sendo puxado de volta para essa vida CACDística, e então, agora já fazem 15 anos, como eu falei, eu acabei de defender minha tese de doutorado faz um pouquinho mais de um mês, como eu peguei a turma da pandemia, a minha turma em geral teve um ano, um ano e meia a mais ali para completar a tese, eu defendi minha tese agora no finalzinho, dia 28 de junho, eu defendi minha tese, que foi aprovada na FGV, e agora foi, assim, a vida, né, eu falei, vou respirar um pouquinho, duas semanas depois saiu de tal, então, não estou tendo muito respiro, eu vou respirar mesmo depois que passar a CACD. Então, essa é basicamente a minha trajetória, né, 15 anos dando aula com essa formação, então, é uma formação que me ajuda muito, porque a prova de inglês do CACD, deixa eu responder na segunda parte da pergunta, a prova de inglês do CACD não é só uma prova de inglês, ela, na verdade, é uma prova de política internacional, economia, história, geografia, um pouco, um pouco de direito, enfim, das matérias do CACD em geral, só que em inglês, né, então, se a gente pegar os temas de redação, por exemplo, que caem na prova nos últimos anos, eu posso listar a redação sobre que os homens de Estado, na época da Primeira Guerra Mundial, acharam o conflito inevitável, ou redação sobre diplomacia, seria diplomacia para o uso da força, né, então, a diplomacia como instrumento de uso da força, nos Estados, comparado com a diplomacia para a promoção da paz e da cooperação, então, daí entra um pouco de TI, barra direito, já teve redação sobre BRICS, já teve redação sobre os objetivos estratégicos da política externa chinesa, então, são, como eu falei, não é exatamente uma prova de inglês, né, então, é uma prova de outras matérias em inglês, então, não, não acho que a preparação para a prova de inglês do CACD deve ser feita da mesma maneira que você, por exemplo, faria para uma prova de proficiência, ou a ELTS, ou alguma prova desse tipo, é uma preparação que tem que ser muito mais holística, digamos assim, né, é uma preparação que o inglês, ele realmente tem que virar uma língua de trabalho, digamos, do candidato, assim como ele é uma língua de trabalho para o diplomata, certo, então, eu conheço muitos diplomatas, todos nós conhecemos muitos diplomatas, e diplomatas trabalham, a não ser que você esteja em algum escritório específico em Brasília, esperando uma remoção, mas, a partir do momento que você pisou fora do Brasil, e, tirando o caso de você pegar uma embaixada, um consulado na América Latina, a partir do momento que você pisou fora do Brasil, você vai estar falando inglês, pelo menos 50% do tempo, então, é, assim como para o diplomata, para o candidato, o inglês tem que ser uma língua de trabalho, a questão é como que isso acontece, né, essa é a dificuldade, porque a prova é uma prova que, agora, inclusive, com o retorno do Sebrás, bem, agora, ainda estou acostumado a chamar de SESP naquela época, né, ou agora com a volta do Sebrás, por exemplo, todos aqueles anos, anos 2010, eu não vou bater uma etapa como todos os anos, mas, na minha memória, são todos os anos, pode ter uma exceção ou outra, por exemplo, quem corrigiu a redação, a parte de conteúdo da redação, é o diplomata, né, professor do Rio Branco, então, é uma pessoa que conhece o conteúdo, né, ele não é um professor de inglês, meramente, ele é um diplomata, então, você já tem que, como eu brinco sempre com os alunos, na hora de fazer a prova de redação, você já tem que ir lá, botar o seu crachazinho de diplomata, né, botar a sua gravata, né, e chegar lá e já escrever como se você fosse diplomata, né, então, é uma redação que ela é desafiadora, né, e esse ano, com o novo edital, não sei se eu já estou adiantando as perguntas, é que ela ficou mais longa, né, antes agora era uma redação de 45 a 50 linhas, então, mais ou menos, uma página e meia, duas páginas, agora, ela virou uma redação de duas páginas e meia, e aí, os alunos não têm dificuldade, não é fácil você escrever sobre temas complexos, com fluência, correção gramatical, escrevendo à mão, é uma prova que você escreve à mão, você não está digitando, em duas horas, duas horas e pouco, que é o que você tem para fazer seu rascunho, na minha opinião, é a prova de inglês mais difícil que eu conheça, porque aí você ainda tem uma tradução, que é muito difícil, você tem o TPS, né, a prova de primeira fase, que também, agora com o retorno do Sebrás, que essa tendência, eu acho que é ainda mais forte, de você voltar a ter textos de origens diversas, então, não cai texto só sobre diplomacia, cai literatura, cai história da arte, cai, todo ano cai um texto de economia, então, como eu falei, o inglês tem que ser uma língua de trabalho, então, a preparação tem que ser bem focada, e eu acho que a maioria, e só para finalizar essa primeira parte da resposta, eu acho que a maioria dos alunos, por o inglês, principalmente para gerações mais novas, eu já tenho 39 anos, então, assim, eu acho que quem, os millennials ainda tratam o inglês como uma língua, como uma língua, assim, você tinha que aprender, a geração Z já cresceu com a internet, já cresceu com o smartphone na mão, então, eu tenho alunos que não lembram o que é não ter internet, o que é engraçado, então, assim, são pessoas que, o inglês já tem, essas pessoas já tem muito mais naturalidade com o inglês, mas, ao mesmo tempo, isso, às vezes, leva elas a subestimarem o inglês para a prova, porque a pessoa fala, não, mas eu já consigo assistir um filme, já viajei, ou, sei lá, tenho amigos americanos, com quem eu converso fluentemente, então, assim, eu faço uma preparação ali na véspera da própria segunda fase, e está garantido, e a minha experiência é que, mesmo quem tem influência, se você pegar um americano para a prova de inglês, para fazer a prova de inglês, você aceder, se ele não se preparar, ele não vai bem, então, o que é, de novo, não é uma prova de inglês, uma prova de política internacional, economia, direito, história, em inglês, então, e tem um jeito específico de você responder esse tipo de questão, tem um jeito específico de você abordar esse tipo de prova, então, é algo que eu recomendo uma preparação, para a qual eu recomendo uma preparação bem extensa e adequada, assim, Excelente, eu queria aproveitar que você citou, né, algumas das diferentes modalidades em que o inglês aparece na abordagem do CACD, seja, enfim, na parte de TPS, como nós da velha guarda chamamos ali, a parte objetiva, seja em relação à parte dissertativa, para te propor essa comparação, assumindo que nem todo mundo que está vendo a gente aqui está familiarizado com essa prova, quais são as principais diferenças, entre a prova objetiva e a prova dissertativa em inglês, características, estratégias de estudo, como é que o inglês é tratado nesses dois momentos? Excelente, eu tenho que me policiar, às vezes eu esqueço que nem todo mundo conhece o CACD de trás para frente como a gente conhece, que a gente fica pensando nisso o dia inteiro, principalmente quando sai o edital. Então, a prova de inglês, como você acabou de dizer, ela acontece em dois momentos para quem vai fazer o CACD. Tem, agora, no novo edital, sete questões de quatro itens cada, uma na primeira fase, que são a prova objetiva, questões de seta e errada, e essa é uma prova, como eu digo para os candidatos, é uma prova muito de compreensão de texto, tanto uma prova de interpretação de texto, como muitas vezes é mais a prova de português. A prova de português, ela é uma prova, em termos de, da parte de interpretação de texto, mais difícil que a prova de inglês. Até por diferença de características das línguas. O português é uma língua latina, então você tem muita coisa que vem, meu gato está entrando aqui, já te desculpa, se eu for agitando, mas, o português é uma língua latina, então a gente tem muito mais, a gente tem mais recursos de ambividade, de referências indiretas, o inglês é uma língua, como eu brinco com meus alunos, o inglês é a língua de inglês, o povo que fez a revolução industrial, a filosofia científica, a política científica inglesa, ela é utilitarista e fenomenológica, não é, não tem existencialismo. Então, o inglês é uma língua, como eu disse o professor na época no mestrado, é uma língua pão-pão-queijo-quique. Então, como que a banca testa o teu inglês? Na verdade, ela pergunta se você entendeu toda e qualquer nuance que está no texto. Ela quer diferenciar justamente esse candidato que fala, ah, eu fiz um intercâmbio na época do ensino médio, tenho amigos americanos, amiga inglesa, falo com eles o tempo todo, eu consigo ler qualquer texto, eu entendo, eu li o texto, então, está tranquilo. Mas, na verdade, a pessoa não entende todo e qualquer detalhe do texto, não entende porque o autor, às vezes, escolheu A ou B, ou a autora escolheu D ou R, entendeu? Essa capacidade de realmente entender o porquê das escolhas do autor e de entender todos os detalhezinhos, todas as vírgulas do texto, é isso que a banca está testando. Então, a banca, na verdade, na primeira fase, ela faz questões que fazem que você tem que voltar sempre no texto e achar a frase, às vezes, a palavra, a letra, de vez em quando, que confirma ou desmente um dado item. Para você adquirir esse nível de leitura, esse nível de influência, para você conseguir fazer uma prova rápida, com tempo curto, você tem que treinar muito. Então, é uma prova difícil. A prova de segunda fase é uma prova exclusiva, então, ela é diferente, não é tanto você tendo que compreender o texto. Quer dizer, na translation, sim, mas eu já vou falar a tradução, mas é uma prova de expressão em língua inglesa. E, quando você está sob aquelas condições de temperatura e pressão, você tem quatro horas para escrever um texto de duas páginas e meia e depois fazer uma tradução de uma página, mais ou menos, de textos muito avançados. Então, por exemplo, nos últimos anos, os alunos já tiveram que traduzir George Orwell, já tiveram que traduzir Herman Melville, que é o Moby Dick. Eu me lembro da prova de 2013, essa prova é meio infame no mundo do CACB, porque caindo texto na tradução, que era um texto sobre um barco, um navio de cruzeiro, na Amazônia peruana, e o texto descrevia a selva, ele falava da cor das árvores que tombavam sobre o rio, e tinha uma hora que ele falava assim, birds of iridescent color, crackle, croak, whistle and spock, pássaros de cores indirecentes, e daí eu lembro que eu vi a prova e lembro, gente, eu não sei nem direito o som dos pássaros em português, qual que é a diferença entre grasnar e gojear, e você tem que traduzir crackle, croak, whistle and spock em português, então assim, não é simples, não é uma tarefa simples, né, então, você tem que treinar muito, já entra a dica, você tem que estudar muita gramática, então assim, no CACD não tem jeito, você não tem como fugir da gramática, não tem essa de, sou fluente, mas não lembro, né, os temas aqui, eu falo no instinto, no CACD não vai dar, isso não vai dar certo, porque a banca vai, a banca sabe onde que, os alunos têm dificuldade, né, então ela vai fazer aquela pergunta que vai testar se você sabe a diferença entre uma preposição e um adverbio, né, inclusive isso caiu na prova de 2022, ela fez uma pergunta na primeira fase que tinha uma frase, ela perguntava, tal termo nessa frase é uma preposição ou um adverbio, um termo que geralmente é uma preposição, naquele caso era um adverbio, então se você não souber a gramática, a sua vida vai se dificultar. Então, primeira fase, uma prova de compreensão de texto num nível muito alto, então você tem que treinar muita gramática e tem que ter muito contato com a língua para você ter essa capacidade de mapear o texto que você está lendo e voltar a achar as respostas, e na segunda fase você tem que treinar para você ter um nível de expressão em inglês que seja muito preciso, muito correto, sentido referencial, né, então você não precisa escrever difícil, mas tem que escrever com muita precisão, como, um diplomata que você vai fazer, né, afinal de contas, e você precisa ser capaz de debater temas de alta complexidade num tempo curto, com muita precisão, então são habilidades diferentes, mas que, no fim das contas, acabam se relacionando bastante. Excelente, e eu queria aproveitar que você já falou um pouco sobre a importância da gramática, da interpretação de texto, para pedir que você desse aos nossos estudantes aqui, aos nossos interessados no CACD, algumas recomendações no sentido de bibliografia, né, no caso do inglês, o que que é, assim, o must read, o que que é obrigatório, o que que tem de melhor que o nosso estudante não pode deixar de conhecer nesse processo de preparo? Então, isso depende muito do nível do inglês do candidato, como eu falei, eu acho que a maioria das pessoas, a maioria dos alunos que eu conheço, eles acabam superestimando um pouco o inglês deles para fingir problema. Então, assim, como a maioria dos candidatos chegam com nível de inglês intermediário, eu acho que é legal pegar, por exemplo, uma gramática, e, assim, daí você pode ser uma gramática daquelas bem para adolescente mesmo, tipo a English Grammar News, nível intermediário, porque a nível avançado, elas, às vezes, tem os exercícios que eu acho que, às vezes, são, meio pelinhovo, assim, o custo-benefício daquele exercício não é tão alto, não é tão bom, assim. Então, eu acho que a English Grammar News Intermediate, para quem tiver dificuldade de gramática, ou a gramática do Michael Vence, por exemplo, para quem tem dificuldade de gramática, é bom que você faz exercícios simples, mas muito repetitivos que acabam consolidando. E língua, né? Língua é diferente, por exemplo, de política internacional, ou história, né? Eu sempre vim com os alunos. História é uma coisa que você quiser aprender, período regencial, você senta, você lê dois capítulos sobre período regencial, faz um fichamento e você lembra de 60% a 70% das informações. Você relê seu fichamento, aquilo vai passar tempo, na quarta, quinta, relida, você decorou período regencial. língua, língua é repetição, é treino, você não vai decorar nada, você tem que, aquilo tem que ir entrando no seu sistema, né? Então, o bom dessas gramáticas mais simples é que são exercícios que você pode fazer rápido e aquilo vai, tem tanta repetição que aquilo vai acabar entrando no seu sistema, é basicamente isso. Uma hora você não vai mais aguentar ficar olhando para exercícios de preposição que você já fez aquilo centenas de vezes. e no fim das contas é assim que você aprende, é chato, mas é assim. Para quem tem o nível mais avançado, acho que talvez fazer as gramáticas talvez não seja tão produtivo. Para quem tem o nível mais avançado, eu recomendo ler muito em inglês, aliás, eu recomendo para todos, mas especialmente para quem já tem a gramática avançada, você pode já começar a ler literatura, você já pode começar a ler textos sobre relações internacionais, história, formacia, e como eu falei, o inglês vai dar vida também. Então, fique de ouvido aberto quando você estiver assistindo um filme, uma série, um documentário. Aliás, uma dica que é muito boa, que aliás é cientificamente testado, tem ativos publicados sobre isso, você aprende muito mais rápido se você, por exemplo, estiver tendo contato com filmes em inglês e colocar as legendas em inglês. Você conecta o som com a escrita que está na tela, isso faz muita diferença. Então, as pessoas que fazem esse tipo de coisa acabam tendo, por exemplo, aprendizado 30, 20% mais rápido do que quem não faz. Então, o livro que é essencial para a parte escrita é um livro chamado The Elements of Style, que lá nos Estados Unidos ele é muito mais conhecido pelo nome dos autores, que são o Strunk and White. esse é um livro clássico, a primeira edição dele é de 1917, se não me engano, foi a edição escrita pelo Strunk, se não me engano, o White foi aluno dele, ele foi atualizando o livro até a década de 80, é a edição que a gente tem até hoje. Que é um livro que basicamente diz assim, escreva de maneira simples, objetivo, direto, concreta, precisa. E daí ele vem em formato de dicas, dica número 1, dica número 2, dica número 3, em cada capítulo que tem o tema. Então é um livro assim, que ele é meio que para vacinar a gente contra a prolixidade, digamos assim, das línguas latinas que às vezes acabam corrompendo o inglês dos alunos. Tem um livro muito bom que é o A Sense of Style do Stephen Pinker, que é meio que uma atualização, entre aspas, do Diella Masa Style, que também fala sobre escrita precisa, escrita clara, escrita concisa. Hoje em dia, a gente conversou sobre isso antes da aula, eu comecei com a Bia aqui no Satense. Tem sites muito bons, então tem um site que se chama perfectgrammar.com. O Perfect Grammar tem vários exercícios de graça que você pode fazer online, você vai selecionando. Então hoje em dia tem muito mais recursos do que na nossa época. Então é bom. Eu acho que os alunos hoje têm muitos recursos, mas enfim, para os alunos intermediários, resumindo a história, recomendo fazer gramática e já começar a ler muito em inglês, para os alunos avançados, recomendo, de novo, contato diário, o máximo que você puder com a língua. Para os alunos iniciantes, só para fazer esse comentário também, que às vezes tem aluno iniciante que quer fazer o CACP, aí você vai ter um trabalho muito mais extenso, daí eu recomendo você fazer aulas, talvez, com um professor particular, alguma coisa assim, porque se você é iniciante no inglês, você vai ter que correr atrás dessa dívida fortemente. excelente. Professor Rodrigo, para a gente finalizar essa nossa introdução a como se preparar no caso do inglês, eu queria te perguntar se você tem a expectativa de que em função da troca de banca, de organização do concurso, esse ano haja alguma grande ruptura em relação aos últimos anos ou você está apostando numa certa estabilidade para a cobrança do inglês? Qual que é a tua expectativa? A minha expectativa é que a prova vai soar até meio duro dizer isso, mas a minha expectativa é que a prova seja bem corrigida, porque infelizmente nos quatro anos de Hades teve só um ano que a prova foi bem corrigida e foi em 2022. Os outros, na verdade, foram três provas, em 2021, em 2021, foram juntos, porque nos outros anos foi um caos, a correção. No ano passado, eles não corrigiram a prova na parte da gramática, eles deixaram muitos erros passar e a correção do conteúdo foi meio subjetiva demais, eu achei, então eu tive alunos muito bem preparados que gastaram muitos meses se preparando adequadamente para o curso que acabaram tendo notas pouco maiores ou similares às pessoas que não haviam se preparado adequadamente e que fizeram provas muito piores porque a banca não corrigiu bem. Com a volta do Sebrasp, eu acho que isso vai acabar, acho que o Sebrasp foi uma banca que sempre foi muito rígida, muito rígida, então, quando o inglês, por exemplo, era uma prova de terceira fase até 2016, era a prova mais difícil do concurso, a média dos candidatos na prova inteira era, que eram quatro exercícios, tradução, versão, resumo e composition e a redação, a média dos candidatos na prova inteira que valia assim era 45, mais ou menos, 46, era a prova mais difícil do concurso. Não sei se vai voltar a esse nível de rigor, mas eu prevejo uma prova muito difícil até porque esse ano mais uma vez nós vamos ter nota mínima, então, ninguém vai ser desclassificado por inglês, o que dá certa margem para que a banca tenha uma correção mais rigorosa sem desclassificar ninguém. Então, assim, a minha expectativa, principalmente para essa redação mais longa também, é que a banca volte a ser bastante rigorosa, principalmente no que a gente chama de call cases, que é como você combina palavras em inglês, que às vezes é algo que não é tão intuitivo assim, porque no português, de novo, a gente tem uma coisa meio de língua latina que a gente é mais fluido, o inglês, você tem que ser muito preciso em relação aos sentidos notativos das palavras na hora de escrever uma frase. Então, a minha expectativa é que seja uma banca bem mal pesada, assim, eu estou trabalhando com os alunos para a banca mais rígida possível. Se vier uma banca um pouco mais fácil, pelo menos eles já estão preparados. Excelente, olha só, pessoal, vocês tiveram aqui o prazer, né, de aprender com o professor Rodrigo, eu também queria agradecer muito ao professor pelo seu tempo e, claro, deixar o convite para que o professor Rodrigo volte, esteja sempre aqui com a gente compartilhando dicas e também a experiência dele em relação ao CACD. Queria deixar o convite para você que está nos assistindo, para que você conheça mais sobre o Sapiencia, você pode acessar o nosso site e também as nossas redes sociais, por lá você encontra um monte de conteúdo de qualidade, gratuito, e que é útil para quem está no início, para quem está na fase intermediária e também para quem já está há mais tempo nessa trajetória, já é mais veterano. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando, deixe seu like, seu comentário e a gente se encontra logo, logo em mais um papo aqui no Sapiencia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente.